Ou que é isso, estamos aqui para começar mais um vídeo aqui do The Sims 4 no canal. É, finalmente estamos voltando, finalmente estamos chegando. Ah, eu tô muito feliz, cara, eu acabei de ver o trailer do The Sims 4, StrangerVille. Deve ser um game pack, né? Deve ser. StrangerVille aqui no Brasil talvez não seja muito conhecida por você. Que jogou o The Sims 2. Ele, na verdade, é estranhópolis aqui no Brasil. Mas não saiu o trailer do brasileiro. Pelo menos eu não consegui achar. Vou tentar pesquisar depois. Eu não posso deixar o trailer aqui simplesmente para vocês verem que é 1 minuto e 20. Então a gente vai analisar. Eu decidi analisar para falar sobre o trailer com vocês. Sobre o tempo que eu jogava o The Sims 4. Mas também, lembrando, de Estranhópolis no The Sims 2. Faz um tempo que eu não jogo lá, na verdade. Eu só jogo mais na Bela Vista. Na verdade, todo esse tempo eu joguei na Bela Vista. Bom, então vamos começar aqui. Também tem outros recursos no The Sims 4 que acabou tendo por causa das atualizações do tempo. Mas tudo bem. Tá. Estranhópolis no The Sims 2. Eu devia ter feito uma pesquisa um pouquinho, né? Estranhópolis no The Sims 2, quando eu começava a jogar, era uma cidade desértica que nem aquele outro mundo. Logo no primeiro The Sims 4 base. Era igualzinho. Até que eu pensava que aquele lugar ali era simplesmente um pedaço distante de Estranhópolis. Tinha muito. Mas tudo bem. Mas acabaram que eles decidiram fazer Estranhópolis de volta, um novo mundo, só para ele. E eu gostei, porque eles não só trouxeram o mundo, eles trouxeram uma função para ele. Para poder, sei lá, movimentar o jogo. Ele tem que fazer isso para eu poder ser atraída para ele novamente. É isso mesmo, tá? Então, essa é a primeira imagem que tem aí. Essa é uma casinha pequena. É uma casinha bem pequena. Vou dizer um pouquinho. É uma casinha muito pequena. Eu não conseguiria pensar nesse lote assim, não. Você está vendo aqui do lado, tem um negócio de plantas, que você continua tendo o The Sims 4. Isso aqui é só tudo decoração do lote. Possivelmente o lote pode até ser maior, né? Pode ser que o quadrado que ele mora é aqui, mas ele tem até aqui do lado, aqui no fundo. Está vendo? E se você não está vendo aqui, isso aqui é uma escultura daquela bancada de carpintaria. Não sei se é bancada de carpintaria. De madeira. Não era aqui. Vamos passar, vamos passar. Eu devia, queria passar devagar, mas não tem como. Bom, está aqui. É dentro da casa. Aqui é bem parecida, bem pequenininha. Aqui parece bem grande. A TV está ligada. Eu acho que a TV estava passando o jornal, né? Que tem muita gente desaparecendo por causa de alguma coisa que está acontecendo. Um mistério que está acontecendo em Estranhópolis. Aí você diz assim, mas um desses dois tinha uma coisa parecida com isso? Mais ou menos. Na verdade, em Estranhópolis o mistério seria os alienígenas. Sim, os alienígenas que tinha caído lá uma nave. E essa mesma nave do Estranhópolis aparece no futuro do The Sims 3, né? Para a gente entrar nela, né? Só que no The Sims 2 só aparece como decoração mesmo daquela vizinhança. Que lá no The Sims 2 é vizinhança. E aí, lá era, e tinha outro também que o pessoal tinha dito que tinha visto a Laura Cachão que tinha desaparecido no The Sims 2. Sim, o The Sims 2 tem uma vertente de novela mexicana bem grande em torno desse desaparecimento da Laura Cachão. Que depois a gente descobre que a Laura Cachão foi mesmo abduzida para um outro mundo do The Sims 3. E a gente encontra ela, entre aspas, lá. Mas, realmente, ela foi abduzida. Coitadinho do Vladimir que ficou viúvo, né? Vadinho do Vladimir. Vamos continuar. Ah, eu até gostei bastante porque ela conseguiu fazer... Essa aqui é a porta, né? Conseguiu fazer um espaço bem pequenininho numa casa, né? Bem pequenininho. Pronto. Aqui, ó, você vai ver que ela já está mostrando os primeiros sintomas. Antes de sair esse trailer, saem umas imagens por aí, proximamente no Twitter, eu não sei. Porque eu não acompanho o Twitter. Porque eu não tenho Twitter, tá? Eu acompanho os grupos do Facebook do The Sims. Foi lá que eu vi essas imagens hoje de manhã. E eu pensava que isso teria sido uma doença. O que eu acho que também pode continuar sendo uma doença causada por alguma coisa. Vamos lá, vocês vão ver. Pronto. Aí... Aí você vê que está passando a música. Eu vou ter que diminuir aqui o volume. Pera aí. Rapidão, gente. Tipo assim, um... Porque a música vai dar direitos autorais. Vamos só ver mesmo aqui. Ah, eu não quero, gente. Ai, meu Deus. E agora? Tá. Voltando, eu tive que abaixar o volume. Não sei se vai dar direitos autorais por causa da música. Né? Porque a música é a música, né? Você vê que essa mulher, que foi essa aqui, ó. Essa militar que apareceu. Ela é desse grupo de amigos aí. E eu vou dizer mais o seguinte. Eles têm tipo uma comic book que vão lançar daqui a alguns dias. Já tem o primeiro episódio de comic book. Vai explicar mais ou menos a história que está acontecendo. E eu gostei de eles trazerem essa parte de histórias. Né? Porque de Sims 2 é história. Eles botaram uma historinha lá por trás para fazer. E eu acho muito legal. Podiam fazer isso com quatro, né? Por que não? Né? Aí tem essa mulher. Que é a que está aqui no fundo. Que a gente já vai ver. E esse menino que vai aparecer daqui a pouco. Tá? Ela já apareceu virando aquilo lá. Essa é uma máquina de exercícios. Eu vou ter que voltar. Ai, meu Deus. Não dá, né? A gente tem que voltar tudo. Tá. Aqui no fundo a gente vê... Eu também focado. Deixa eu ver se foca. Aí. Pronto. Você vai ver que é uma nova máquina de exercícios. Né? Para o Sim fazer. Né? Isso me lembra... É um tipo de máquina já... Automatizada. Daquele negócio do Karate no The Sims Free Play. Parece muito, né? Para o pré-adolescente. Ela treina aqui. Eu não sei se já tinha. Se é uma novidade. Porque faz muito tempo que eu não jogo. Aqui um decorativo de estudos. Né? A casa dela é bem maior do que a da outra moça. Isso demonstra, né? Que a Black Bug briga. E tem um físico tipo 9 ou 10 de nível. Parece, né? Para ela sair saltando por aí. Então, level 10 de físico, meu amor. Isso. Isso não. O amigo. Bom, essa é a menina da foto, mais de perto, né? E ela está assim porque o colega dela enviou uma mensagem para dizer que a colega, a outra menina, que é amiga deles, estava com problemas e ficava doente. Estava se comportando de forma estranha. E a gente vai ver que essa garota aqui, ela gosta muito de roxo. Olha aqui atrás. Ela gosta muito de roxo. A decoração dela, né? Pronto, e essa aqui, meus amores, é Estranhópolis. No D-64. Estranhópolis. Todo mundo vendo os carros, né? Que não existem no D-64. Só meramente. É LOS TRATEVOS. Nem assim para dizer. Quando eu estava jogando, eu não via carro nenhum. Não, tá? Pode ser que agora tenha mudado, né? Mas, né? O pessoal aqui, né? A Vizians. Já mostra aqui algumas pessoas, né? E também algumas roupas, né? Já está mostrando. Penteados novos. Eu gostei desses drates aqui. Gostei muito. Eu vou usar. Espero que tenha para mulheres também. Então, já tem novas roupas, que já estão confirmadas. Os carros. Não pensem que vai ter carro, porque não vai ter carro, meu amor. Não vai ter. Tá? Até hoje, não teve. Até agora, acho que isso vai demorar tanto tempo. Que vai demorar muito. Acho que eles estão decidindo se vai ser como o The Sims 3. Ou se vai ser como o The Sims 2. Né? Que o pessoal entrava dentro do carro e saía. Na minha opinião, o carro do The Sims 2 é muito mais fiel do que o do The Sims 3, né? Bem, aí está mostrando que esse cara já está doente, né? E ela é preocupada com, possivelmente, com um colega, um amigo, um namorado, né? Aqui mostrando uma das coisas que tinha no The Sims 3. Quando você tem um cargo alto, impatente, no The Sims 3, todo mundo, obrigatoriamente, tem que fazer esse sentido. Isso. Tem que fazer a forma de sentido para o oficial. Mesmo seus filhos fazem isso, quando você é militar em alta patente. Eu não sabia disso. Eu até ficava estranhando isso no The Sims 3. Mas isso volta também à carreira militar, voltando ao The Sims 4. Mais uma vez, os carrinhos aqui, meramente ilustrativos. Poxa, eu queria que tivesse carro, cara. Eu não vi nada. Eu não vi Twitter. Eu não vi nada. Eu estou tirando minhas conclusões aqui, viu, gente? Gente. Aqui mais outros, mostrando também os Sims. Pode ser, né? Que a gente já conheça esses Sims e eu não esteja lembrada, né? Pode ser os mesmos do The Sims 2 ou pode ser outros. Aqui está ela ainda. Ele tem uma banquinha que ele trabalha na frente da casa dele. Eu acho que é a frente da casa dele. Tenho certeza. Olha aqui o negócio da planta-vaca, né? Tadinha da planta-vaca. Morreu. Ele vende coisas de ETs, o que leva muito a Estranópolis. Como eu disse, os mistérios de Sims 2 levavam aos ETs. E você podia ser abduzido. Aí, tweetando para a amiga, ela chegando aí. Aqui a gente vê, né? Que essa mulher aqui é da do... Poxa, eu não lembro o nome desse mundo, não. Só sei que ela é de outro mundo lá do The Sims 4. E a gente vai ver que mesmo você estando em Estranópolis, os outros Sims também vão poder ir para lá. Essa aqui é de outro lugar, tá vendo? Não, essa mulher sempre estava lá quando eu estava. Nós estamos vendo várias roupas novas, alguns penteados também. Cara, vai ser muito louco ficar com essa roupa doida que detém. Ah, não, já pode ser abduzido já? Eu não sei. Ou será que é agora que estreia? Não, já tinha os ETs desde o trabalho. Já tinha os ETs lá. Abdução para você voltar grátis também já tinha lá. É, então já tinha já. Não era que nem. Vamos continuar. Então, vamos voltar só um pouquinho aqui. Ah, não, para cá, meu filho. Aqui, ó. Olha o lixo, meu irmão. O cara realmente, eu não sei se ele mora aí, se ele trabalha. Não sei. Não é muito bom na limpeza não, hein. Olha o cantinho dele. Eita, só um tiquinho. Volta. Volta a mulher. Ah! Deixa eu ver se eu consigo parar. Ai, eu consegui. Meu irmão, essa é a cara que os ETs fazem quando eles entram em contato lá com alguma coisa. Eu acho que é uma planta, tipo um morbe assim. Uma planta alienígena que foi parar aí, né. Aí, todo mundo está ficando desse jeito, está ficando doente e ficando assim. E é como se fosse um negócio do Beard Box, né, que ele diz assim. Ah, você não pode resistir à mãe, à mulher de vermelho, sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê. E com uma letra bem, bem louca lá, velho, que dá um medo da bexiga. Ah! Eu queria trazer uma gracinha. Aqui, ó, nós estamos vendo algumas propagandas. TZ. Não tem muito o que ver, não. Aqui, ó. Isso aqui deve ser... Um negócio. Ah, eu lembrei que também os agentes secretos, eles estão de volta aqui. No... No The Sims 4. Eu lembro que tinha... Agente secreto no The Sims 2. Até estava jogando o dinheiro da bexiga, aquele negócio, meu irmão. Teve uma vez que o meu sim, ele subiu no trabalho, ele ganhou 10 mil simoleons numa tacada só. E continuou ganhando quase isso, meu irmão. É muito dinheiro ser agente secreto naquele jogo The Sims 2. Mas pode ser meio complicado subir na carreira. Então, eu acho que esse carro aqui, do trailer, você está vendo que tem muito carro na cidade. Pode ser que seja ilustrativo. Como eu disse, ele pode estar lá mesmo, mas você não vai controlar. Entendeu? Você não vai controlar. Talvez esse aqui, que se você for agente secreto, durante o trabalho ativo, que eu espero que seja ativo, você faça uma ronda tentando encontrar alienígenas. Lembrando, né? Que no The Sims 4, aberto para negócios, que eu postei um trailer dele analisado também aqui, dizia que eles não podiam ser encontrados, que eles estavam escondidos. Então, isso será que seria para encontrar alienígenas também? Para encontrar o que está fazendo isso, né? Aqui eles vão usar o computador. Eu acho que é o computador, meu irmão. Esse quarto aí não é dela, não. Porque ela parece uma pessoa bem organizada. E isso aqui está uma bagunça. Eu acho que esse lugar aqui é desse menino aqui, tá? Isso aqui, do Alhama, pode ser uma coisa de nada, mas lembra muito a universidade. Aqui eu me lembro que tinha três universidades. Só que eu não me lembro os nomes delas agora. Então, eu acho que esse computador tipo rádio, deve ser dele que ele usa para tentar encontrar os ETs, né? E isso aqui, como eu disse, é o pessoal doente lá. Esse tipo vira um exércitozinho para planta lá. Acho que é uma planta. Dá medo aqui, ó. Isso, mas uma informação que eu soube aqui no The Sims 4 do Estranhópolis, do Estranhópolis, de Estranhópolis, você vai ter que desvendar o mistério. Tipo, é como se você fosse para aquele mundo para fazer alguns objetivos mesmo, para poder completar aquela história. Eu espero que esses objetivos permaneçam e continuem. E que isso se prolifere, né? Que cada mundo também tenha a sua própria missão. Seria bom, porque a gente poderia começar a ter missões de The Sims 4, né? Para quem está acostumado com The Sims 4 Play, missão é missão, né? A história é sempre bom. Vamos analisar esse campo. Essas flores estão lindas, para começar. Eu colocaria essas flores. Esse tipo é um tipo de cemitério, tá? O cemitério tem um avião aqui, que crachou. Os carros também, abandonados. Isso aqui possivelmente seja alguma cápsula de um astronauta. Isso aqui é material radioativo. Aqui eles usando essa máquina. Tem uma máquina bem parecida a dessa na profissão de cientista, que ele usa no portal lá para tentar analisar. E você acaba com isso aí, e o aparelho acaba sendo destruído. Mais uma vez o trailer aqui no fundo. Será que vocês podem ver lá? Cara, eu estou tão animada, meu Deus. Olha, tem uma outra pessoa ali. Ajudando eles. E esse aqui, aparentemente, pode ser um cientista. Pode ser um pessoal militar. Pode ser a profissão de médico. Pode ser o astronauta. Pode ser o astronauta. Eu acho que é o astronauta, né? Pode ser muita coisa, gente. Muita coisa. Pode ser uma profissão nova. Muita coisa. Onde ele está, a gente não dá para perceber direito. Você vê que aqui tem tipo um gás verde. E você está com isso aqui para poder encontrar alguma coisa. Como se fosse uma instalação secreta, né? Está vendo? Quebrado. Aqui eles conseguem chegar na tal fábrica. Continuando. Mas você vê que eu acho que eles conseguem trazer a mulher de volta, né? Que ela voltou a ajudar eles. E eles devem estar atrás de pistas. E eles encontram esse tipo de flor, né? Uma flor, um casulo, ninguém sabe, né? E esses barris aqui que tem uma foto bem esquisita. Como se fosse um pesticida, né? Podia ser um pesticida, porque não. Esse cara, ele me lembra muito o Vladimir, né? Imagina, só o cenário. Se ele mesmo fosse o Vladimir. Está de boa. Ele é o Vladimir e ele sai lá da cidade que eu esqueci, que ele está morando. E acontece alguma coisa e a Laura Carson realmente desaparece de novo. Como se fosse alguma novidade. Ela desaparece de novo e ele se une aí em Estranhópolis para realmente investigar o que aconteceu com a esposa dele. Isso seria, para mim, ia ser muito legal se fosse verdade. Se o Vladimir tivesse realmente saído de lá para quando a gente fosse fazer as missões aí, tá? E ele ajudar a gente a desvendar todo esse mistério. Até porque a gente ficar... Eu fiquei, meu irmão, com muito dó do Vladimir de Cins 2. Porque ele envelheceu e quase estava morrendo no início do Vecins 2. Sem encontrar a esposa dele. E aqui no Décins 4 ele poderia, né? Conseguir salvar a Laura do perigo que ela acabou se metendo sem querer, né? E esses aqui são os Taunos, né? Já, eu vou dizer zumbificados, mas eles não são zumbis, tá? É muito importante dizer que eles não são zumbis. Eu acho que eles são controlados por aquela planta roxa lá. Agora, o que eles podem fazer com você é bem macabro, né? Eu acho uma cidade, assim, bem macabra. Aqui os agentes secretos que não estão se dar mostrados ainda. Tá? Legal, né? E esse aqui, ó, a gente consegue ver até mais de perto. Uma máquina nova que ela vai usar, talvez para matar o tipo, ó. E eles já estavam desenvolvendo um tipo de pesticida para matar aquela planta roxa. Acho que bem foi o exército que fez. Realmente parece uma planta, um tipo de casulo, sei lá. E controla as pessoas, eu acho. Aí, esse eu acho também pode ser que realmente tem uma instalação secreta no Décins, Estranhópolis. E esse deve ser o botão da destruição, porque sempre tem que ter. Ele tá tão tristinho, né? Ele não ia estar tristinho à toa, poderia estar com medo também, mas acho que ele tá mais triste sem destruir o lugar. Aqui no fundo, parece ser uma daquelas plantas lá. São instalações secretas. Ah, não era não, era só um elevador. Uma porta, ó. Tá vendo? A coisa é rosto. Deve ser isso aqui que infecta os cintos e deixou ele daquele jeito. E por isso que eles precisam daquela roupa lá. Vai lá, investigando. Eles são puxados, né? E aí, ó. Você vê que tem um monte dessas plantas em todos os lugares de Estranhópolis. E um vendaval acontecendo nas instalações secretas. E este é o fim do nosso trailer de revelação. No The Sense 4, Stranger View ou Estranhópolis. E aqui, né? Você vê, né? A imagenzinha. Você pode aprender mais. Learn more. Learn more. Deve ser aprender mais. Né? Aqui, ó. Requer The Sense 4. Vendido separadamente. Todos os updates. Ou seja, todas as atualizações para jogar. A música que tem no trailer é Philly Will Write Performed. Com Skilly, com Corte, Teste e Marmoset Music. Original música compositada por Gordy Rob. 2009, eletronicasco.ink. Só dizendo que eu não estou usando a música. Por favor, isso tá no trailer, tá? Não estou usando. Por isso que eu decidi ler. Pra vocês saberem quem foi que fez a música do trailer. Não fui eu que fiz. Tá? Então, por favor, YouTube. Não diga que eu estou usando direitos autorais de outra pessoa. Bom, gente. Este aqui é um lindo trailer. Nossa análise chega ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o like. Compartilhe com os amigos. Se inscreva-se no canal. Tá? E eu vou dizer o seguinte. Eu gostaria muito de dizer que eu vou trazer este jogo pra vocês. Mas eu não posso garantir nada. Porque eu não tenho como comprar por enquanto. Mas até o lançamento, quem sabe, muitos rios estão aí. E vamos torcer pra ver se eu consigo pelo menos comprar este aqui pra poder jogar. Porque este aqui eu meio que me animei. Eu sei que talvez não seja como seja aí no trailer. Seja uma coisa épica. Mas pode ser que seja. Pelo amor de Deus. Acertem neste. Tá? Então. Deixe o like aí. Compartilhe no seu Facebook. Porque é onde estão os grupos, né? Do jogo. Ou qualquer grupo que você tenha aí. Do WhatsApp. Sei lá. Compartilhe o meu vídeo. Pra ver se o pessoal acha a mesma coisa. Deixe aí nos seus comentários. Eu posso não ter visto alguma coisa no estrela. E você ter percebido. Quem sabe você me diz o nome daquela outra cidade que também é tipo um deserto que eu esqueci o nome. Ou qualquer outra coisa que eu tenha esquecido. Vocês, meu amigo, podem acabar comentando aí pra me lembrar, né? Porque eu também não consigo lembrar de tudo. É muito decente, cara. Tem muito decente que vocês não conhecem. Aproveita pra ver também nosso parceiro, ômega chefe. Que faz lives ao vivo. Faz vlogs também. Alguns vlogs do Canadá. Tem detonados também, completos, lá no canal dele. Ele joga Eurotrack Simulator, no Siga Bem, ômega chefe. Também temos o Força Horizon 4 e tem Força Motorsport. E você pode usar os memes ao vivo durante as lives dele. Até lá, pessoal. Até a próxima. Eu quero trazer mais notícias sobre esse jogo porque eu tô muito animada. Tchau, tchau.